Estamos iniciando mais um programa, conversa com o meu povo, e talvez este seja o último programa desta temporada de gravações. E quero concluir com um projeto de esperança para a Arquidiocese de Belém. É o lançamento do Oratório Festivo. O que significa isso? De onde vem essa palavra oratório? O que quer dizer, como se organiza, para quem. É sobre isso que nós iremos conversar neste programa. O que é que é o oratório? Vamos então um pouco de história sobre a origem do oratório. A origem do oratório, bem, antes de tudo a palavra oratório, ela vem de oração. De oração. Oração por quê? Oração destinada a quem, com quem, para quem. Veja só que história interessante. Em meados de 1500, exatamente de 1515 a 1595, aí está na origem do oratório, foi o tempo de vida de um grande sacerdote em Roma, chamado Filipe Neri. Filipe Neri. São Filipe Neri, portanto, um sacerdote romano. Tinha um homem apaixonado pelo bem, pela igreja, pelos jovens, pelo povo. Tinha sua experiência de vida pastoral na sua comunidade, na sua paróquia, via jovens, crianças, adolescentes. E percebeu que, após as orações, sobretudo dominicais, por exemplo, a missa, os meninos saíam de casa, saíam da oração, saíam da igreja e voltavam para casa, para suas famílias. Mas, acontece que, enquanto caminhavam para as próprias famílias, eles se distraíam pelas praças e ruas. E aí, distraídos, porque a praça, a rua, ela é encantadora, começavam a se envolver com outras coisas. Jogo de azar, música, bebidas, danças, convites variados. Iam ficando pelas ruas. Depois, depois de horas e horas, os pais vinham até o Padre Filipe e perguntaram, Padre Filipe, Padre Filipe, cadê meu filho? Não chegou em casa, Padre Filipe? E o Padre Filipe dizia, já foram, já terminou a oração, terminou a nossa reza, terminou a novena, mas já terminou a missa. E outras vezes, Padre Filipe, Padre Filipe, cadê meu filho, Padre Filipe? Ô, meu, meu caro Padre Filipe, o meu filho, meu filho está preso, está preso. Essas coisas causaram um grande impacto no coração desse sacerdote. Era necessário, ele compreendeu, repensar as propostas da paróquia. Ele percebeu que a ação pastoral da sua paróquia estava presa em momentos determinados. Era necessário, então, estender o tempo de oração para estar mais tempo com os jovens. E é daí, justamente, que vem a palavra oratório, que é uma experiência educativa, de esporte, lazer, cultura, entretenimento, voltado para os jovens. Com quem começa? Começa com esse Padre Roma, Felipe Neri. E assim, o que fez? Estendeu o tempo de oração. A missa, e depois cantos, jogos, teatro, música, coral. Promovendo, assim, um lazer sadio, um lazer seguro, um lazer educativo para os seus jovens. Envolvendo, sobretudo, os catequizandos, catequistas, os paróquianos. Que beleza! Parabéns ao Padre Felipe, parabéns! Que lindo! E assim nasceu o famoso oratório festivo. Ou seja, um espaço de lazer educativo, um espaço de lazer no ambiente religioso, voltado para crianças, adolescentes e jovens, com uma grande diversidade de atividades. Para Felipe Neri, você pode procurar na internet o seu filme, São Felipe Neri. Começou, por exemplo, com a música, com o teatro, com o coral. E assim, começou, surgiu o oratório. Então, esse é o primeiro ponto sobre os aspectos das origens da beleza do oratório. Atividades sócio-educativas voltadas para adolescentes e jovens. Um segundo marco histórico muito significativo é a experiência de Dom Bosco. A experiência de Dom Bosco. Essa foi em Turim, no norte da Itália. E Dom Bosco viveu de 1815 a 1888. Portanto, três séculos depois. Mas, vale a pena dizer que o padre Felipe Neri causou um impacto tremendo na Igreja de Roma. Essa forma de ampliar o espaço da programação paroquial para atender adolescentes e jovens, causou impacto. Alguns padres hiper tradicionalistas achavam que o padre Felipe estava fazendo coisas que não eram dignas de um sacerdote. E fizeram acusação ao padre Felipe. Colocaram uma série de histórias contra ele. E isso chegou até o Papa. O Papa formou uma comissão para acompanhar o padre Felipe. E aconteceu que nada de extraordinário havia. E, aliás, numa ocasião muito especial, o Papa se encontrou com os meninos e meninas do oratório do Papa, do padre Felipe. E aplaudiu a iniciativa. Depois, com esse aval, com esse apoio do Papa, essa experiência foi divulgada por toda a Roma, Itália e tantos outros lugares. E, assim, nós chegamos a essa experiência de Dom Bosco depois de dois séculos. O que fez Dom Bosco, então? Dom Bosco, que viveu de 1815 a 1888, começa uma experiência no Cássere. trabalhando com adolescentes presos, adolescentes e jovens presos. No presídio, ele vê a dura experiência de sofrimento de tantos jovens e adolescentes. E sabe o que Dom Bosco fazia? Dom Bosco, com o seu confessor, confessava esses jovens e adolescentes para mandá-los para a forca. Padre Cafácio, um grande padre santo, São José Cafácio, que era exatamente confessor de Dom Bosco, fazia essa experiência. Não porque ele queria, porque era prazeroso, porque esse era o sistema da época. Pena de morte para os jovens criminosos. Dom Bosco logo percebeu que não valia a pena escutar a confissão dos jovens e mandá-los para a morte. E pensou, é necessário fazer uma experiência de educação preventiva. Sim, educação preventiva. Dizia Dom Bosco, deveríamos fazer tudo o que é possível antes, para que eles não possam cair neste lugar de perdição. Neste inferno de sofrimento. E ele começa a elaborar, pouco a pouco, todo um processo, uma prática pastoral, na perspectiva preventiva. O padre Cafácio continuou visitando e trabalhando na sua pastoral carcerária, mas Dom Bosco se separou dele. E começou a fazer nas ruas uma experiência de acompanhamento dos jovens que estavam nas ruas. Porque Dom Bosco intuiu com muita clareza. Os jovens pobres e abandonados que estão perambulando pelas ruas, serão esses que vão cometer crimes depois e vão para o Cássere. Chegando ao Cássere, vão para a forca. Pena de morte. Essa experiência de Dom Bosco, ela vai ser, pouco a pouco, profundamente organizada. Dom Bosco começa, então, não mais indo para os Cásseres. Deixa o Cássere e vai para as ruas. Para as ruas, para quê? Para se encontrar com os adolescentes, com os jovens, nas ruas. Quem são esses adolescentes e jovens? Bem, nós estamos em meados do século XIX. Portanto, meados do século XIX é o momento da Revolução Industrial, muita mudança na Europa, muita pobreza, transformação rápida. Muitos jovens, muito desemprego. Em Turim, muitos jovens pobres, migrantes, jovens sem paróquia, sem formação. E assim começam na criminalidade. Muitos são jovens sem família, órfãos, sem formação religiosa. Eram jovens realmente abandonados, explorados, órfãos, que vagavam pelas ruas de Turim. Vagavam sem saber para onde ir, procurando uma oportunidade de trabalho, mesmo se fossem explorados. E causavam com esse vagar pelas ruas, grande incômodo. Dom Bosco, o que faz? Começa a acolhê-los nas ruas, a reuni-los nos finais de semana, brincar com eles, dar uma palavra. É assim que ele começa toda uma obra, que é hoje a grande família salesiana. Dom Bosco vai na rua, no contexto existencial dos jovens, para se encontrar com eles. E assim começa, através de um vínculo afetivo, dar perspectiva de esperança para esses pobres e abandonados. E assim ele começa com a experiência do lazer. Um lazer que significa uma resposta a uma necessidade dos jovens, que vivem em clima de tensão, de exclusão. Lazer significa experiência de convivência, de estar com eles. Mas não só. A intenção de Dom Bosco não era proporcionar simplesmente lazer para eles, era evangelizar, era educá-los. Era proporcionar a eles uma experiência de educação, que fosse também evangelização. E experiência de evangelização, através de atividades lúdicas, esportivas, que os levassem a uma verdadeira educação. E Dom Bosco Cunha forma um princípio, elabora um princípio fundamental da sua obra. Formar bons cristãos e honestos cidadãos. Isso significa o ideal de formação integral. Mas para que possa formar o coração e a mente dos jovens, é necessário, antes de tudo, acolhê-los, escutá-los, provocá-los a pensarem projetos de vida. É justamente isso que Dom Bosco faz através dessa experiência maravilhosa. Continuemos com a nossa reflexão sobre o oratório. Quais atividades, então, se promovem no oratório? Então pense, um espaço educativo, seguro, com uma diversidade de atividades. Por exemplo, esporte, futebol de campo, vôlei, basquetebol, música, teatro, dança, pula-corda, espaços de boa convivência, atividades variadas, pebolim, por exemplo, totó, ping-pong, jogos de mesa, música que você escuta, coreografias, hip-hop, capoeira. Então pense nesse universo de atividades socioeducativas, lúdicas, culturais, esportivas, num determinado espaço. Agora pense nesse espaço de atividades, 300 jovens, pense 250 jovens, 400 jovens e adolescentes brincando, se divertindo, convivendo. o oratório é um espetáculo, é um espetáculo. Sim, o oratório é um espetáculo, é um espetáculo. Como espaço de convivência e de educação informal, de entretenimento dos jovens. nós devemos, nós devemos, cada vez mais, pensar na beleza dessa programação. Procuremos, portanto, incentivar, nas nossas paróquias, essa experiência. Nós continuaremos, depois, refletindo sobre esse tema. Vamos ao nosso intervalo. Olá, nós estamos refletindo neste programa sobre a questão do oratório. Oratório como um espaço de atividades informais, socioeducativas, voltadas para adolescentes, crianças e jovens, nos ambientes paroquiais ou em outros contextos de escola, centros sociais ou outras instituições. Nós falamos sobre, já, sobre a origem do oratório, a experiência de Felipe Neri e de Dom Bosco. Falamos da experiência de Dom Bosco que vai às ruas de Turim para acolher os jovens, enquanto que Felipe Neri esperava que os jovens viessem até eles, se bem que eles se preocupavam com aquilo que acontecia na rua. Dom Bosco faz, vai além, Dom Bosco vai às ruas para se encontrar com os jovens. Nós falamos da importância da finalidade do oratório, que é promover a educação e a evangelização, uma evangelização que educa e uma educação que evangeliza. Depois falamos da possibilidade das diversas atividades do oratório. Bem, quais são as exigências para a promoção dessa experiência socioeducativa na sua paróquia, na sua comunidade, ou na sua instituição? A primeira exigência que eu colocaria é a questão da importância de ter um projeto. Se você é um líder comunitário, se você é um animador de pastoral, um agente de pastoral, sensível e percebe a situação delicada das crianças, adolescentes e jovens, da falta de lazer, por exemplo, certamente você tem que pensar, mas o que é que eu posso fazer? Quando nós nos colocamos essa questão, o que é que eu posso fazer? Já nasce aí um desejo implícito de projeto. então pense, o que é que você pode fazer? Organize qual seria a finalidade, quais seriam as atividades, qual seria o tempo de realização dessas atividades? É importante. Então, é de fundamental importância você ter um projeto concreto para que possa iniciar a promoção do oratório, ou seja, da promoção de experiências educativas com adolescentes e jovens no seu ambiente. A segunda exigência é a equipe de educadores voluntários. É preciso que tenha uma equipe, não só um projeto. Então, você pensou no projeto, depois forma uma equipe. Se você não formar uma equipe, você vai trabalhar sozinho. Em muitos lugares por onde já passei, encontrei líderes maravilhosos, coordenadores de pastorais, grupos, movimentos, sacerdotes, que têm projetos maravilhosos, fazem muita coisa, dão a vida por aquilo que fazem, mas, às vezes, têm uma terrível fragilidade, não formam outros líderes, não formam equipe e trabalham sozinhos. Portanto, não basta ter um projeto, esse projeto tem que contemplar a promoção de uma equipe de pessoas ou animadores que possam levar o trabalho adiante. Outro item, estamos dentro das exigências para a promoção do oratório, é a necessidade de um ambiente educativo, ou seja, um espaço, onde é que vai acontecer o oratório, qual é o espaço físico que você tem. é necessário que o espaço seja limpo, quanto possível amplo, que não tenha obstáculos, que seja organizado, ali nós vamos colocar uma quadra, e vamos colocar um campinho de futebol pequenino, traves pequenas, aqui será uma rede de vôlei, lá vamos colocar mesa de ping-pong, aqui vamos colocar uma corda para a criançada ficar brincando, ali nós vamos ter, não sei, um outro tipo de atividade, então você tem que mapear o espaço que você tem. Eu visitei na Itália alguns oratórios maravilhosos, que eram um salão, pense por exemplo num salão de 200 metros quadrados, pequeno portanto, para 100 jovens brincando, se divertindo, porque fora era um frio tremendo, então qualquer espaço pode ser um ambiente para você promover o seu oratório, um espaço de entretenimento com adolescentes e jovens. O que mais? Além do projeto, equipe, ambiente, é necessário pensar no clima humano respeitoso, é necessário estar atento ao clima humano, cuidado para você não somente reunir e atrair adolescentes, crianças, adolescentes e jovens, é necessário ficar atento ao clima que se estabelece entre eles, para Dom Bosco isso aqui era fundamental. O oratório acontece lá onde existem bons relacionamentos, portanto, os animados, por isso que é necessário ter uma equipe, é necessário que essa equipe zele pelo clima, ou seja, pela qualidade de relacionamento entre os adolescentes e jovens que participam, porque assim, provavelmente, por serem adolescentes e jovens, vão discutir, vão brigar, poderão acontecer coisas desagradáveis. E se houver uma boa equipe que acompanha essas exigências, que está atento ao clima, ao ambiente, vai ser uma experiência maravilhosa para a promoção da amizade. Continuemos, estamos no item exigências para a promoção do oratório. É necessário que haja programação, programação. Portanto, se você for preparar o oratório na sua comunidade, você já tem um projeto, pensou na equipe que vai lhe ajudar, já tem uma equipe, é necessário que se zele pela programação, ou seja, que horas começa, quando começa, quando deveria ser a promoção do oratório? Em dias festivos, por exemplo, sábado, dia à tarde ou à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, e depois uma programação concreta, o horário de chegada, as boas-vindas, se liga a música, uma música boa, agradável, gostosa, de bom conteúdo, depois vai ter um outro momento, não sei, de atividades, são atividades espontâneas e ao mesmo tempo, em cada atividade, a pessoas que animam o desenvolvimento delas. E é isso. Então, essa questão do clima é fundamental e da programação. Não basta que tenha uma série de atividades, elas devem estar profundamente organizadas entre si. outra questão muito importante é a proposta preventiva. Aliás, o oratório nasceu como uma resposta preventiva à criminalidade. Pense, por exemplo, nas preocupações do padre Felipe Neri, os meninos que saíram da experiência da oração na igreja, saíram da experiência do culto, da catequese, e passando pelas praças se perdiam. Portanto, aí o oratório nasce com uma resposta à criminalidade, uma resposta preventiva à criminalidade. Essa foi também a mesma preocupação de Dom Bosco. nós conhecemos bem o ditado que diz assim, mente vazia e mãos desocupadas é a oficina do diabo. É a questão da ociosidade. A ociosidade é um problema seríssimo. Nos finais de semana já está comprovado que a grande maioria dos crimes acontecem num tempo de ociosidade dos jovens. Mente vazia, não tem nada para fazer, não há esportes organizados. Então, o que fazem? Vão se juntando, conversando besteira, vão pensando no que fazer depois, vão bebendo, se desentendem e ali vem o problema. Começam o vício. Começam o caminho para a criminalidade. Então, é necessário nós promovermos experiências de convivência que possam gerar bons hábitos. Experiência de convivência saudável. Experiência de convivência que leve os jovens, os adolescentes e as crianças a fazerem a experiência da beleza da amizade. Ah, é tão bom isso aí. Essa experiência da convivência saudável, da amizade, do encontro, vai levá-los cada vez mais a fazer a experiência mesmo de serem boas pessoas. Isso é fundamental. É necessário, então, nós, a partir da dimensão lúdica, promover a beleza da educação e da evangelização. A partir da ocupação do tempo livre, podemos evangelizar, podemos fazer coisas maravilhosas. e o último ponto, quem são os animadores, quem são os promotores do oratório? São adolescentes, são jovens, são adultos, são pessoas responsáveis, preocupadas com as crianças, adolescentes e jovens. Deverão ter um perfil bem preciso, deverão ser pessoas capazes de acolhida, pessoas que gostam dos jovens, das crianças, dos adolescentes, pessoas que sabem acolher, que sabem escutar, pessoas que sabem motivar, pessoas que sabem conviver, pessoas que gostam de pessoas. Então, que pensemos cada vez mais na beleza do oratório. Nós temos um projeto maravilhoso para fundar muitos oratórios nas nossas comunidades e nas nossas paróquias. Eu creio que será uma grande bênção para a arquidiocese de Belém. Que Dom Bosco e Felipe Neri abençoem a nossa juventude e abençoem sobretudo os nossos paróquios para que tenham um grande coração voltado para a promoção das crianças, adolescentes e jovens. Não só dos paróquios, mas também dos líderes de pastorais, coordenadores de comunidade, para que, centrando o olhar nos adolescentes, nas crianças e nos jovens, possam pensar na beleza do dinamismo da igreja promovida por eles. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti